Canoas funciona sim o telegenoramento, nós implantamos o telegenoramento há seis meses, desde o dia 2 de março, nós já marcamos 216.581 consultas na atenção básica, sem que o cidadão de Canoas tenha que ficar aguardando na fila, na chuva, no sol, por sequer um minuto. A melhora é de 70% no acesso ao serviço público. Nós tínhamos, no modelo antigo, onde nós distribuímos as fichas, que as pessoas ficavam na madrugada, nós distribuímos em torno de mil fichas por dia. Hoje, nós estamos marcando no sistema do telegenoramento, através do 0800 do call center, 1.700 consultas por dia. O nosso prefeito sempre nos diz que a saúde precisa de gestão. E fazer gestão sem a informatização da saúde é muito difícil de fazer. Se trabalha sem os dados fidedignos e, a partir do momento da implantação do telegenoramento, com a informatização de toda a saúde, nós pudemos, no município de Canoas, ter a gestão completa de todos os atendimentos da atenção básica. Na atenção básica, hoje, nós estamos marcando a consulta de hoje para 16 dias úteis. Então, qualquer cidadão hoje de Canoas, no máximo, 16 dias. Tem algumas especialidades, por exemplo, a pediatria. Nós temos consultas, praticamente, às vezes, por outro dia ou 10 dias. E nós ficamos nesse limite máximo de 16 dias úteis. Nós temos, também, o próprio sistema do telegenoramento, nós temos duas partes. A parte do 0800 e o complexo regulador. Como funciona o complexo regulador? No momento que o paciente liga para o 0800, consulta numa unidade básica de saúde e é encaminhado para um urologista, por exemplo. Hoje, o paciente sai da consulta do clínico, vai no guichê da unidade de saúde e já marca a sua consulta com um especialista. Nós estamos trabalhando com o nosso limite máximo de 90 dias. Mas a média de consultas com especialistas aqui na cidade gira em torno de 35 a 40 dias. É um mecanismo de gestão para o sistema de saúde de Porto Alegre.